Bota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui, por ali O xaropinho vive assim Os cria vive assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Estourando buceta Isso que se foda a porra toda Vamos cair lá pra treta Eu gosto, 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 gosto Muito pra caralho Novinho, posso falar qual é a minha treta? Empurra, empurra, empurra Empurra na minha buceta Empurra, empurra, empurra Empurra na minha buceta Empurra, 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 empurra Toca mais, vai É só sou canto, 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 canto Canta braba É só sou canta braba É só sou canta braba Na bandida, nas amantes E na mulher de casa É só sou canta braba É só sou canta braba Bota o carro remoto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galo de gasolina Hoje ninguém atura Por aqui, por ali O xaropinho vive assim O xaropinho vive assim O xaropinho vive assim Os cria vivem assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Estourando buceta E se for da porra toda Vamos cair lá pra treta Eu gosto, 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 gosto muito pra caralho Novinho, posso falar qual é a minha treta? Empurra, 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 empurra Na minha buceta Empurra, 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 empurra Na minha buceta Empurra, 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 empurra Toca mais, vai É só sou canta, 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 canta Braba É só sou canta, braba Na bandida, nas amantes E na mulher de casa É só sou canta, canta, canta Braba Na bandida, nas amantes E na mulher de casa É só sou canta, canta, canta Braba Na bandida, nas amantes E na mulher de casa É só sou canta, canta, canta Braba Na bandida, nas amantes E na mulher de casa Tá bom, tá bom, tá bom Biar,감사, empurra, empurra